Olá amigos, bem-vindos a mais uma invasão, desta vez do Dragão Mausão. As mecânicas são muito idênticas à versão Elite. A épica só muda alguns pormenores, mas que são suficientes para nos matar a todos. Portanto, começamos por marcar o chão do lado esquerdo, que é a altura que os jogadores devem deslocar quando tem a marca nos pés, a marca vermelha, que vai lançar bolas para 4 posições. Essas posições também são indicadas por pequenas setas. Portanto, começamos por tankar este boss com os 2 tanques sempre juntos, não se podem separar, porque o dano do ataque automático do Dragão é partilhado pelos 2 tanques. Portanto, se um estiver muito longe do outro, provavelmente vai morrer. Entretanto, também existe uma partir à armadura que tem que ser provocado o boss com 2 taques. Eu aconselho sempre 2 taques, até o próprio jogo avisa quando tu tens 2 taques para o outro tanque fazer taunt. Portanto, provocar o boss. Depois vai aparecer um sinalizador do lado esquerdo deste dragão e um fogo, um inimigo de fogo, que tem que ser morto o mais rapidamente possível, porque ele consegue destruir este sinalizador com 2 marcas. Também existem estes mini-volcões que vão aparecer logo a seguir do fogo morrer, que se estivés na marca do mini-volcão vais voar e depois é simplesmente desviar-te do fogo, que é disparado, muito simples e fácil de desviar. Outra situação depois é então o sinalizador do lado direito, que também é a mesma situação, vai aparecer, o fogo vai aparecer, tem que ser morto. E acontece também um bug às vezes, que o sinalizador deixa de ter o feixe de luz a apontar para cima, fica só com a pontinha acesa e é importante saber-se que isso pode ser um bug, mas o sinalizador está a funcionar. Se estiver destruído o sinalizador, aconselho a morrerem todos, porque vai ser impossível passar esta parte. Depois vão ficar marcados jogadores de EPS, já não são os tanques que ficam marcados como meteoro mortal, e os tanques não podem ir para a equipa, se não é morte certa. Portanto, desta vez os tanques não podem partilhar o dano, só os DPS e os Zillers é que têm que partilhar, e os tanques depois têm que se deslocar, quando desaparecer o meteoro, para as costas do dragão, não precisa ser exatamente na cauda, um pouco para além do centro do dragão, que é para ser expelido para a borda da plataforma, onde todos temos que correr e desviar-nos do vento. Depois disto acontecer, então, vai aparecer o terceiro sinalizador, no rabo, na direção do rabo do dragão, lá ao fundo, e os DPS têm que ir lá o mais rapidamente possível, para matar o fogo, que é para o sinalizador estar em pé, e fazer a interrupção do dragão, porque o dragão vai focar uma super habilidade, que eu penso que esta habilidade já não dá para curar. Se essa habilidade sair do dragão, é wipe, portanto, toda a gente vai ter que morrer, porque não vão conseguir superar esta parte, e o dragão fica no chão, atenção que ele fica com o dot, tens que olhar para ele, para ver quando é que é o dot que está disponível, são 12 segundos, e durante esses 12 segundos tens que estourar os teus cooldowns todos, e usar poções, que é para trazer o máximo de dano possível, e o HP do boss. Depois, os sinalizadores ficam com prisões de fogo, que têm que ser destruídos, atenção aos curadores, aos zilas, porque nesta fase vai haver uma explosão, quando destruírem a prisão, e dá bastante dano, e o fogo vai nascer, e têm que destruí-lo também. Depois vai então aparecer a fase das marcas nos pés, onde os jogadores têm-se deslocado para as marcas, que é para não se contaminarem uns aos outros. O que é que acontece, é que podes ver então aquelas marquinhas debaixo dos teus pés, que indica para onde vai ser projetado esse fogo, e também é conceito de não começar logo a correr, porque há um pequeno delay, há uma pequena espera, antes das bolas caírem, e se tu saires antes, vais ser contaminado outra vez. Depois disso, ao mesmo tempo, vai quase acontecer os mini-volcões, outra vez a mesma situação que na primeira fase, e novamente o meteoro mortal, e depois então a tacada de cauda do dragão, que tens de posicionar a melhor forma. Os DPS e os healers, pelo menos um healer e todos os DPS, vão ficar lá ao fundo da plataforma para destruir a prisão do sinalizador, que está mais longe, lá ao fundo, mas os dois tanques e um healer, pelo menos, têm que vir a correr para o pé do dragão para continuar a tancá-lo. Nesta altura, então, é muito importante que os tanques tenham uma ordem, digamos assim, porque vão cair duas bolas de fogo que têm que ser partilhadas. Portanto, uma bola de fogo tem que ser absorvida, portanto, o tanque tem que se pôr em cima dessa marca, e tem que ser absorvida por um tanque, a segunda marca pelo segundo tanque, e a terceira marca pelo primeiro tanque outra vez, mas muita atenção, porque se estiverem muito longe um do outro, vão morrer, porque o dano não é partilhado. Nesta altura, depois, então, há jogadores que vão ficar marcados, e vai aparecer no lugar deles um inimigo. É aconselhável que estejam todos distantes uns dos outros, não muito longe, mas mais ou menos distantes, que é para o dano não ser partilhado e não ser brutal, assim, muito dano. E ao mesmo tempo dessa base vão nascer duas esferas, uma esfera roxa e uma esfera vermelha, e o objetivo é que os jogadores façam as bolas colidir, como na versão Elite, portanto, até agora só o meteoro mortal é que mudou. Depois, então, temos que destruir a terceira prisão do terceiro sinalizador do lado direito, e o fogo, que é para o boss, antes de entrar na fase de destruição, conseguir levar, então, a ser peitado, levar uma injeção no cu, e tu aproveitares, dares o maior dano possível, porque vai ser a última oportunidade. Depois disto, não há mais sinalizadores, acabou, e é o maior dano que conseguires dar, que vai contar agora, e as mecânicas voltam-se a repetir, portanto, atacada de cauda, correrem para o dragão, e aqui vai, portanto, todas as margens para erro, são muito curtas, têm que dar o maior dano possível, não pode haver falhas, praticamente, nenhumas, os tanques têm que usar os seus cooldowns, que é para se protegerem, porque é muito dano mesmo, nos tanques, os zillers têm que conseguir, curar esta malta toda, porque vai ser muito difícil, muito dano, e os dps têm que usar, mesmo, a maior concentração possível, para matar os edds, e o dragão, nesta parte final, que é para deitar-lo abaixo, não conseguimos, mas, pelo menos, fica aqui, então, a estratégia, não muda muita coisa, da versão elite, é verdade, mas a épica, é um bocado, dor de cabeça, se já sabes, se tiveres mais alguma dúvida, deixa nos comentários, também deixa aí, se gosto, que é para fortalecer, aqui o canal, e até um próximo vídeo, tchau, 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 Obrigado.